De hoje em diante, Catiti não chora, não precisa mais Quem faltava chegou, desencantou Que surpresa boa de se ter Tudo ou não, valeu a pena esperar Ela quis pedir e até que enfim achou Seu tesouro, um bichinho pra cuidar Par perfeito esses dois Filhotes do amor Filhotes do amor Filhotes do amor